A utilização de energia solar e outras fontes renováveis em naves espaciais. A utilização de energia solar e outras fontes renováveis em naves espaciais é um dos temas mais importantes na exploração espacial, com o objetivo de reduzir a dependência de combustíveis fósseis e minimizar os danos ambientais. As agências espaciais estão investindo cada vez mais em tecnologias de energia renovável. Em Jornada nas Estrelas, as naves utilizam uma variedade de fontes de energia, incluindo a energia solar, a energia de fusão, a energia de antimatéria, e até mesmo a energia gerada pela gravidade dos buracos negros. Embora algumas dessas tecnologias ainda estejam longe de se tornar uma realidade, a energia solar já está sendo amplamente utilizada em naves espaciais modernas. As células solares são usadas para capturar a energia do Sol e convertê-la em eletricidade para alimentar os sistemas de navegação, comunicação e outros equipamentos. Essas células solares são leves, eficientes e duráveis, tornando-as ideais para uso em ambientes extremos no espaço. Além disso, elas não emitem poluentes ou gases de efeito estufa. Outra fonte de energia renovável que está sendo explorada é a energia eólica, que utiliza a rotação das hélices para gerar eletricidade. Embora essa tecnologia ainda esteja em fase experimental, ela tem o potencial de ser usada em espaçonaves que viajam em atmosferas densas, como em planetas com atmosferas espessas ou em naves de transporte que precisam de uma fonte de energia de backup. No entanto, a utilização de energia renovável em naves espaciais apresenta alguns desafios. Uma das principais dificuldades é a necessidade de armazenar energia para uso durante períodos de baixa intensidade solar ou eólica. Isso pode ser superado com o uso de baterias de alta capacidade e sistemas de armazenamento de energia. Outro desafio é a manutenção e reparação de sistemas de energia renovável em ambientes extremos no espaço. Esses sistemas precisam ser projetados para resistir à radiação, variações extremas de temperatura e outros fatores que afetam a eficiência e a vida útil das células solares e outros equipamentos. Em resumo, a utilização de energia renovável em naves espaciais é uma tendência crescente que traz muitos benefícios ambientais e tecnológicos. A energia solar é uma das principais fontes de energia renovável atualmente utilizada em naves espaciais, mas outras fontes, como a energia eólica, também estão sendo exploradas. No entanto, ainda existem desafios a serem superados, como o armazenamento de energia e a manutenção em ambientes extremos, para que essas tecnologias se tornem amplamente adotadas na exploração espacial.